Vamos adiar essa briga, amor Que eu estou cansado Deite aqui do lado e não fale mais Que eu estou calado E não balance essa chave Vai acordar meu remorso A tua bolsa guarda segredos de mim E por mais que mexa e remeja É você que não deixa ver Muitas vezes eu mudei de conversa Pra não falar Quantas vezes eu dobrei a esquina Pra não ver E hoje Sinto ciúmes até da tua falta Mas não vou mais Matar ninguém por tua causa Mate-me que eu já te matei Inutilmente bêbado Triste como um peixe afogado Na madrugada sonorento De bolero em bolero Acorda até daqui a pouco Você está com a vida Que pediu adeus Vamos adiar essa briga, amor Que eu estou cansado Deite aqui de lado e não fale mais Que eu estou calado E não balance essa chave Vai acordar meu remorso A tua boca guarda segredos de mim E por mais que mexa e remeja É você que não deixa ver Quantas vezes eu mudei de conversa Pra não falar Muitas vezes eu dobrei a esquina Pra não ver E hoje Sinto ciúmes até da tua falta Mas não vou mais matar Matar ninguém por tua causa Mate-me que eu já te matei Inutilmente bêbado Triste como um peixe afogado Na madrugada sonorento De bolero em bolero Acorda até daqui a pouco Você está com a vida E pediu adeus Acorda até daqui a pouco Você está com a vida Que pediu adeus Que pediu adeus É você que quer... Que pediu adeus Obrigado.